Existe uma colheita para ser feita, aqui na continuação da nossa pregação da história de Ruth 9, existe o Deus que está no controle, isso nos remete para a situação de Jó. No livro de Jó 42, 5, 2, 5, quando ele declara que Deus pode fazer todas as coisas e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, Jó passa não só a ouvir Deus, mas a conhecê-lo de maneira mais profunda e pessoal, na sua amarga dor e a declaração na carta de Paulo aos Filipenses 2, 13, que diz, Deus produz em nós tanto querer como realizar, é Deus que coloca desejo em nossos corações e nos capacita para realizá-lo, amém. O primeiro capítulo de Ruth termina com duas cenas, uma cena negativa com a declaração de Noemi, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. O termo desgraça significa o contrário de graça, de um favor merecido, desfavorecido. E quando vemos aí, o contrário de graça é o desfavorecido e infeliz, é uma cena positiva com a chegada de Noemi e Ruth a Belém no início da colheita da servada, que traz um raio de esperança, uma luz no fim do túnel.